Olá, pessoal! E aí, realizaram as atividades? Vamos corrigi-las, então! Primeira pergunta da página 11. Atualmente, já existem tecnologias desenvolvidas para substituir o uso do plástico em alguns objetos do nosso dia a dia. Sobre este assunto, observe a imagem a seguir. Copo feito de mandioca. Substitui o plástico e o isopor. 100% biodegradável. Esta inovação na produção do copo descartável é vantajosa. Por quê? Porque a mandioca é mais barata que o plástico? Porque é um incentivo aos produtores de mandioca? Por que o material feito de mandioca se decompõe mais rapidamente no ambiente? Ou por que o plástico e o isopor são pouco resistentes? Com certeza a letra C. Porque o material feito de mandioca se decompõe com mais facilidade, mais rapidamente no ambiente. Ótimo alternativo! Número 2. De acordo com o panorama dos resíduos sólidos no Brasil de 2017, entre 2013 e 2018, foram enviados 45 milhões de toneladas de materiais reciclados para os lixões, o que poderia movimentar mais de 3 bilhões por ano. Sobre a coleta seletiva e o destino do lixo, responda às questões. Por que é importante reciclar o lixo, pessoal? Vamos ficar atentos também ao lembrete que nós temos nessa página, onde nos diz Você sabia que 98% da população considera a reciclagem importante, porém, somente 25% separa o lixo corretamente em casa? Este é um dado muito importante, pessoal. E você? Aí, sabe me dizer por que é importante reciclar o lixo? Bom, ele é importante porque a reciclagem poupa resíduos naturais, evita, assim, o acúmulo de lixo em lixões e em aterros sanitários e também pode gerar lucro com a venda destes resíduos, destes recicláveis, certo? Então, é de grande importância, pessoal. Letra B. Em sua casa, existe a preocupação em separar o lixo? Caso sim, como é feita a separação? Aí, vocês devem descrever aí num papel se vocês separam o lixo, como ele é feito. E se vocês não separam, que tal começar a iniciar esta prática? A natureza agradece, viu? Agora, analise o discurso que a prefeita fez ao anunciar a implantação da coleta seletiva no município em que atua. Depois, explique se você concorda ou não com ela. Olhem só. Hoje, demos um grande passo para acabar com a poluição de nossa cidade. Implantamos a coleta seletiva. Mas, de nada adianta todos estes investimentos se não tivermos o apoio da população. E aí, pessoal? Vocês concordam ou não com a nossa prefeita em questão? Agora, pensem bem, pessoal. O descarte inadequado do lixo, ele polui tanto a água, quanto o ar, quanto o solo. O apoio da população é de grande importância para que eles, cada um de nós, né? Enquanto população, separemos, então, o nosso lixo em nossa casa. Sem este cuidado, a reciclagem, ela não acontece de forma efetiva. Pois, se nós não separamos esse lixo para destinarmos a reciclagem, eles acabam chegando, então, lá nos lixões. E demorarão muitos e muitos anos para se decompor. É, precisamos nos conscientizar. Próxima. Ao escolher um produto no mercado, André percebeu que haviam duas embalagens bem parecidas, porém, com mensagens diferentes. Explique a diferença que existe entre essas duas embalagens. Observe que uma delas é produto reciclado e a outra é produto reciclável. Qual que é a diferença entre elas? Bom, a primeira, que é feita com o material reciclado, ele quer dizer que ele já foi reciclado, ou seja, já foi produzido a partir de um outro produto que já havia sido utilizada, essa embalagem. Já a segunda, ela é reciclável, certo? Então, ela pode ser encaminhada para ser reciclada, certo? Então, ela pode servir de matéria-prima na fabricação de um novo produto. Então, essa é a diferença entre elas. Qual que seria, então, a melhor escolha? Bom, a melhor escolha é aquela que é feita com o material reciclado. Pois, ele não foi usado um recurso novo, um recurso natural novo para produzir essa embalagem. E sim, um já existente. Então, assim, nós estaremos também contribuindo com o meio ambiente. Depois do uso, em qual lixeira essas embalagens devem ser descartadas? Bom, devem ser descartadas na lixeira de material reciclável. Ou seja, elas têm o mesmo destino, pois elas são feitas com o mesmo material. A única diferença é que uma já foi reutilizada e a outra ainda não. A cor correta da lixeira é a lixeira vermelha. Muito bem, pessoal! Corrigimos todas as nossas atividades e eu espero cada um de vocês nas próximas aulas. Um grande beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!